Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre programador. Mais uma vez, mas não tem nada, não vai ser nada relacionado a como ligar, a sonda, não. Vai ser algo que as pessoas têm me procurado bastante nos comentários. Meu nome é Jefferson Oliveira, sou técnico de refrigeração industrial e comercial e bora para o vídeo. Pessoal, então, tem muitas pessoas me procurando nos comentários. Alegando que, ah, eu quero que minha câmera fria chegue a menos 20, só que ela não está chegando. Como que eu programo para ela chegar a essa temperatura? Como que eu faço? Associando que o programador é quem é o responsável por gelar. E não é. Eu vou te mostrar para você que não é. O programador não está relacionado a chegar a menos 20, a menos 10. E eu vou explicar para você aqui nesse vídeo que você tem essa dúvida. Tem muita gente pessoal, muita gente mesmo me procurando nesse sentido. Como que eu programo minha câmera fria para chegar a menos 15, porque ela está chegando só a zero grau? Como que eu programo para chegar a menos 10, porque ela só chega a menos 2 e não vai para frente? Então, eu quero relacionar para você essa questão para que você não fique com dúvida, beleza? Então, vamos aqui para a lousa aqui para eu te mostrar como que funciona isso, para você tirar todas as suas dúvidas. Vamos simbolizar aqui um programador. Vamos botar um TC900. Vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil. Esse vai ser um TC900E. que muita gente coloca ele em câmaras congeladas, em câmaras, às vezes, câmaras frias também. Mas vamos botar ele porque ele é para congelado, o que as pessoas mais têm procurado, beleza? Então, vamos aqui. Aqui é o nosso programador TC900. Aqui tem uma setinha para cima, outra para baixo. Aqui tem função. E aqui embaixo tem o setpoint. Setpoint. Beleza. Você tem uma câmera fria que não está chegando na temperatura que você quer. Por exemplo, você programa aqui no setpoint, você programa para menos 15. Menos 15 graus. Programou para menos 15 aqui. Menos 15. Beleza. E você alega que a minha câmera não chega a essa temperatura. Minha câmera não vai para frente. Ela chega ali em menos 5 e para. Vamos lá para as funções principais do programador, que você tem que entender. Ó. O setpoint. Vamos aqui. O setpoint. Você pode programar o setpoint para menos 30. Só que depende muito. De quantas horas você põe de funcionamento. De quantas horas você põe de degelo. E como que está o seu equipamento. Aí vamos lá agora. Por exemplo. Você coloca aqui a sua câmera fria. Meu padrão. O que eu uso, tá? No meu dia a dia. Funcionamento. Quantas horas de funcionamento. Porque o que o TC900 vai fazer? A função dele. Ele vai ligar o compressor. Ou ligar a solenoide. Dependendo se você está usando em uma câmera fria. Ele vai ligar a solenoide. Passou aquele tempo. 3 horas, por exemplo. De funcionamento. Ele vai desligar. E vai entrar em degelo. O que é esse degelo? Ele vai parar todas as suas funções de refrigeração. E vai entrar resistência. Para quê? Para tirar todo o gelo que criou durante essas 3 horas na sua evaporadora. Correto? Então o que ela vai fazer? Vai entrar em degelo. A função aqui. Aí aqui tem as suas funções. Refrigeração, ventilador e degelo. Aí vai apagar essas duas luzes. E acender só essa aqui. Que é a do degelo. Beleza? Acendeu essa luz aqui. Ela vai então parar de... Ela vai parar a refrigeração. Que é essa aqui. Vai parar o ventilador duas vezes se você colocar. E vai parar. E vai continuar. E vai iniciar o degelo. Esse degelo vai ficar por 30 minutos. Meu padrão também. 30 a 25 minutos. Então funcionando. Funcionamento. 180 minutos. Que você vai programar lá. Você vai entrar nos parâmetros. Que eu tenho vídeo explicando como você entra nos parâmetros. Explicando como você programa. Eu tenho vários vídeos. Eu fiz uma série de vídeos do TC900. Fiz uma série de vídeos do MT512. Fiz uma série de vídeos do Icematic. O controlador. Então nesse vídeo aqui eu não vou ensinar a programar. Não vou ensinar a... A entrar em parâmetros. Não vou ensinar isso. Eu vou explicar pra você o que está acontecendo. Que as pessoas têm me procurado bastante. Nisso aqui. Beleza. Você programou aqui. Funcionamento pra 180 minutos. O degelo. O que é o degelo? O motor compressor parado. Né? Vamos botar aqui 25 minutos. Aqui é igual a 3 horas. 3 horas. 3 horas de... De funcionamento. Então ele vai funcionar. A minha programação. Minha cervejeira. Minha geladeira. Minha câmera fria. O que for. Mas é cada um tem a sua programação. Isso aqui eu estou dando um exemplo de uma canofria. Congelada. Uma cervejeira. Enfim. 3 horas funcionando. Ou seja. Em 3 horas. Se o meu programador não atingir a temperatura. Ele vai ficar funcionando. Se ele atingir a temperatura aqui. Por exemplo. Eu programei aqui pra menos 2. Chegou a menos 2 aqui. Independentemente disso aqui está rolando. Independente. Não afeta em nada. Eu programei aqui um exemplo pra menos 2. Menos 2. Menos 2 graus. Menos 2 graus. Menos 2. Programei pra menos 2. Chegou a menos 2. O que vai fazer? Minha refrigeração vai parar. E vai... O meu programador entendeu que chegou a temperatura que eu programei. Beleza. Isso acontece muito. Só que quando eu programo pra menos 15. Pra atingir essa temperatura aqui. Menos 15. Demora muito. Aqui você pode botar ou 180. Ou 240 minutos. Que é... Que vale a 4 horas. Também você pode fazer essa programação. Fez essa programação aqui. Essa programação absurda aqui. E mesmo assim não chegou a menos 15. Aí as pessoas me procuram. Falar assim. Jefferson, mas eu quero que chegue a menos 20. Eu quero que chegue a menos 25. Eu quero que chegue... Ah, ou eu quero... Eu programei pra menos 15. Só chega a menos 10. Como é que eu faço pra programar pra chegar a menos 15? É aí o que tá. Não é... Essa responsabilidade não é do programador. O programador tá fazendo a função dele. Tá lendo a temperatura que tá lá dentro. Ok. Tá funcionando o seu motor. As 4 horas. Ou as 3 horas. Independente se atinge a temperatura ou não. Porque ele tem que fazer essa parada. A função dele é trabalhar. Trabalhar 4 horas. E descansar 25 minutos. Trabalhar 4 horas. E descansar 25 minutos. Trabalhar 4 horas. Independente se atingiu a temperatura ou não. Então, muitas vezes a pessoa acha que eu, programando aqui pra menos 20 ou menos 25, a minha câmera fria vai chegar. Colocando a responsabilidade no programador TC900. Ou qualquer outro programador. Mas não é. Aí você diz, mas o que pode ser então? O que que é isso? Simplesmente é a sua unidade condensadora que deve estar com o problema. Qual os problemas? Filtro entupido. Talvez entupie o filtro. A condensadora pode estar imunda. Cheia de poeira. Cheia de cabelo. Cheia de redízio de poeira. Ou está faltando gás. Ou você tem que ver se tem algum vazamento de gás. Pode ser a evaporadora bloqueada. Ou seja, essa programação aqui está pouca demais. Talvez você está deixando ela muito tempo funcionando. E pouco tempo parada. Aí ela não dá conta de fazer o degelo. E vai a cada vez acumulando gelo. E mais gelo. E mais gelo. Tá ok? Então o programador simplesmente. Nessa programação ele vai programar. Você vai programar o tempo de funcionamento e o tempo de parada. Se nessas quatro horas que ele está mandando o motor funcionar. Não chegar a temperatura que você quer. Ele não vai mudar nada. Ele não vai afetar em nada. Ele vai continuar depois funcionando. As quatro horas. Mesmo se não tiver gás. Mesmo se o motor estiver estragado. Ele vai continuar fazendo esse procedimento. O motor não tem gás. O motor está desligado. Mas o programador está ligado. E ele está fazendo o trabalho dele. Trabalhando quatro horas e parando 25 minutos. Não chegou a temperatura. Ele vai dizer para você aqui. Menos dois. Menos zero. Ah, minha câmera é para programar. Programei para menos quinze. Eu quero que ela chegue a menos vinte. Então o pessoal me procurou muito assim. Jefferson. Como que eu faço para programar minha câmera para chegar a menos quinze? Porque ela só chega a menos zero. Então não é a programação que você tem que mexer. Aí eu sei. Você já tem que fazer uma manutenção no seu equipamento. Na condensadora. Talvez não esteja gelando. Por quê? O ventilador da condensadora queimou. Aí ele fica armando o compressor e desarma. Liga. Quando ele esquenta, desarma. Então não é. A culpa não é do programador. Claro que tem muita gente que programa isso aqui errado. Por exemplo. Coloca aqui cinco horas e quinze minutos de degelo. Aí ela não vai conseguir fazer o degelo. Por exemplo, cervejeiro. O pessoal me procurou muito de cervejeira. Qual é a programação correta para a cervejeira? Qual é a programação certa para isso? Aí pessoal. A minha programação, por exemplo. Por exemplo aqui. Eu programei aqui. O pessoal usa muito na cervejeira. Menos quatro. Menos quatro graus para a cervejeira. Certo? Qual é a programação aqui? Se é quatro horas. Se já passou de menos. Então, ou seja. Ela pode bloquear. Então tem que ser um equipamento com resistência. Ok? Então aqui eu já não vou colocar duzentos e quarenta. No meu caso. Eu coloco cento e oitenta. Três horas funcionando. E vinte minutos com ela parada. Ou seja. Vai trabalhar três horas. Vai trabalhar aqui três horas. Funcionando. E vai pegar e vai parar vinte minutos. Então durante essa hora. Se ela não atingiu a temperatura que eu programei. É porque eu tenho que dar uma analisada no que aconteceu. Por exemplo. Se você apertar essa setinha aqui. Apertou essa setinha. Ela vai te dar a última temperatura menor que ela chegou. Da sonda um. Aí vai te dar também a menor temperatura que ela te deu da sonda dois. Então você vai ter. Ixi. Não. Então. Realmente ela está chegando só a zero grau. Se você programou. Para zero grau. Para menos quatro. O seu motor chega. Chegava antes. E não está chegando agora. Não é essa programação que vai mudar. O caminho. Que vai fazer com que ela vai gelar. Não é o programador. O programador. A função dele. É comandar os componentes. Comandar o compressor. Comandar o ventilador. Comandar. Comandar o degelo. Tá. O programador. Então ele vai desligar. Ele vai ligar. Ele vai parar. O tempo que tiver que parar. Só que se meu equipamento. Estiver muito ruim. Se meu equipamento. Estiver. Sujo demais. Se meu equipamento. Estiver com filtro entupido. Falta de gás. Com vazamento. Então não adianta. Eu programar para menos 20. Que não vai chegar. Tá bom pessoal. Então esse vídeo. Eu queria explicar para vocês. Que tem muita gente. Me procurando nisso aqui. Minha temperatura. Minha câmera fria. Está programada para tanto. E eu queria que ela chegasse a tanto. Só que chega até tanto. Então não é o programador. Não é a questão de programar. Que vai fazer com que vai gelar. É seu equipamento. Você deve chamar algum técnico. Para fazer uma manutenção ali. Preventiva. Corretiva. Se estiver acontecendo alguma coisa. Para dar uma olhada ali. Para fazer uma limpeza. Esses motores pessoal. Precisa de manutenção. Todos os motores. Talvez o único que às vezes não tem. É a sua geladeira. Porque não tem. É mais tranquilo. Mas comercial. Onde tem muita gente passando. Muita sujeira. Muita coisa. Tem que fazer uma manutenção. Pelo menos em dois meses. Em três meses. Tem que fazer essa manutenção. Então se a sua câmera fria. Não está gelando. Se a sua cervejeira não está gelando. Então talvez não seja o problema. Seja o programador. Tá ok? A gente tem uma série de vídeos. Falando. Procura aí. Tc900 MT512. Sonda. De tudo que você pensar. Nós falamos dos programadores. Tá bom? Então. Queria agradecer a você. Que ficou até agora. Clica aí no joinha. Compartilha esse vídeo. Ativa o sininho. Para você não perder vídeos novos. Tá bom? Então. Se inscreve aí no canal também. Vou te pedir isso. Para que ajude a gente chegar. Na marca aí de mil inscritos. Tá bom? Então é isso pessoal. O vídeo de hoje. É falando mais sobre. Essas funcionalidades. Do TC900. E. Talvez não é o que você esteja pensando. É a programação. Que esteja errada. A programação. As vezes que não está correta. Beleza? Um abraço. E até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.